A gente sabe que o uso de capacete e outros equipamentos de segurança podem ser decisivos na hora de salvar a vida de um motociclista. E o número de acidentes envolvendo os condutores de moto tem aumentado bastante aqui em Cascavel. É isso que você acabou de ver, foi mais um. Só nos primeiros cinco meses deste ano, mais de 400 acidentes foram registrados. E aí, para tentar mudar isso, mais uma campanha educativa foi realizada hoje por aqui. Quem anda sob duas rodas conhece bem o perigo que existe. Só neste ano, seis motociclistas morreram em acidentes no perímetro urbano de Cascavel. Um aumento de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo menos que Cascavel dá medo sempre, né, cara? Tem motorista muito desligado no trânsito. Tem certos motoristas que não obedecem a sinalização, tem uns que acabam querendo prejudicar o motociclista, né? Então, nessa parte aqui é bem complicado a questão do trânsito de Cascavel. Outro dado que preocupa é a quantidade de acidentes. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram 447 ocorrências de trânsito envolvendo motos em Cascavel. Aqui a gente tem que se cuidar muito. O povo respeita, mas daquele jeito, né? Temos que andar com cuidado e na segurança, né? Por isso, uma ação foi realizada pela Transitar na Avenida Carlos Gomes. Blitz Educativa. Vários motociclistas foram parados. O tema desse mês, no CONTRAN, é onde as crianças fazem um apelo para o cuidado com os seus pais motociclistas. Ou seja, cuidem dos meus pais e papais se cuidem no trânsito ou mamães se cuidem no trânsito. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, pedindo para que eles se cuidem no trânsito. Orientando o capacete, orientando a tensão, a velocidade, que é a principal causa de óbito na nossa cidade. E pedindo que eles voltem para casa para a sua família. Durante a abordagem dos profissionais da Transitar, eles repassam diversas informações aos motociclistas. Entregam folders orientativos e também uma antena corta-pipa. Que garante segurança para quem trafega no trânsito de Cascavel. Nós entregamos um documento, né, aqui orientativo. Até eu falo um documento porque tem um aqui que é como trabalhar como motofretista. Esse aqui tem todas as orientações da legislação. E também mais educativo, que são o motossegura, que a gente trabalha também, que eu tenho aqui. E também o corta-pipas, né, que é muito importante. Por quê? Não só para proteger da pipa, mas dos fios que estão caídos. Então é de suma importância que eles utilizem. Principalmente quem é motofretista, é obrigatório usar a antena corta-pipas. Uma ação como essa é importante, quanto mais conscientização, melhor. Com certeza. Sempre bom, né? Sempre bom ajudar, né? Tem que ter, o pessoal tem que abrir a mente, abrir os olhos, né? O trânsito está cada vez mais perigoso, né? A gente mostrou. Foi na semana passada, na sexta-feira ou foi ontem? Não, foi na semana passada que nós mostramos o menininho aqui do universitário, não era? O filho do motociclista, não era do motoboy? Quem era? Qual era o nome dele? Não lembro aqui agora. Poxa vida, Miguel não era Miguel. Pai, eu quero que o senhor volte para casa. Pai, eu fico aqui ansioso toda vez que o senhor sai de moto para trabalhar, porque eu quero que o senhor esteja comigo. Porque o senhor é meu companheiro, o senhor é minha referência, viu? O senhor é minha base aqui, pai. Então, é isso que essa campanha está tentando dizer. Pai, mãe, motociclistas, voltem para casa com vida. Por isso se cuidem, tá?